Vamos então ao último item da pauta, item de número 4, processo 48.500.023.48.2017.83. Trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, Abragem, pela Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, Apine, pela Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia, Abiape, e pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, Abragem, com vistas à alteração da modalidade de despacho operativo das usinas hidrelétricas com até 50 megawatts. Relator, diretor Reiv Barros dos Santos. Senhores diretores, esse item nós retiramos da pauta da reunião anterior, isso porque na véspera nós recebemos correspondências da Abragem, com a PINE e a Abiape, no qual o fato de terem analisado a nota técnica, a nota técnica que saiu na semana anterior, eles tinham algumas dúvidas e com essas dúvidas, evidentemente, eles tinham a preocupação de que aquilo que foi definido na audiência pública e nas reuniões não tivesse sido contemplado. Então, nós retiramos prudentemente de pauta na terça-feira e, de imediato, na quarta-feira, nós fizemos uma reunião com as associações. E nessa reunião com as associações, tivemos a oportunidade de fazer os esclarecimentos necessários. Todas as dúvidas foram dirimidas, portanto, nós estamos trazendo a proposta de voto exatamente como nós tínhamos colocado na pauta da reunião anterior. Portanto, a resolução normativa 756, de 16 de dezembro de 2016, aprovou a revisão 2016.12 de diversos módulos de procedimentos de rede, dentre eles o módulo 26.2, que em seu sub-item 6.1.1 trata do despacho centralizado de usinas elétricas com potência gelada superior a 30 MW, o artigo 2º da cidade da resolução concede prazo de até 180 dias, contados da data de sua publicação, para que os responsáveis por instalações integrantes da rede de supervisão encaminhasse ao INS a relação das instalações que não atendem ao estabelecido na revisão dos procedimentos de rede, por meio da Carta Conjunta 02.17, de 25 de abril de 2017, a Abrage, a PIN e a BIAP e a Abrageel solicitaram medida acautelatória para suspensão do prazo de 180 dias mencionados, acima e no mérito que seja revogada a obrigatoriedade de envio das informações do INS. Em 8 de maio de 2017, o processo foi distribuído, por meio da Carta Abrage 024.17, de 9 de maio de 2017, a Abrage solicitou a extensão do prazo para entrega das informações do INS em pelo menos 120 dias, no âmbito do processo 42.54749-2010, dígito 00. Também de minha relatoria, tal pleito foi acatado, de forma que a resolução número 776, de 27 de junho de 2017, alterou o capítulo do artigo 2º da resolução 756-2016 da seguinte forma. O artigo 2º, em 300 dias após a data da publicação desta resolução, os responsáveis por instalações integrantes da rede de supervisão devem encaminhar ao INS a relação das instalações sob sua responsabilidade e os requisitos associados que não atendem aos requisitos estabelecidos na revisão dos procedimentos de rede de que trata o artigo 1º. A Abrage, por meio de Carta 035, de 2017 e 042 da Abrage, por meio da Carta 032, encaminharam ao ANEL o levantamento dos custos estimados para adequação das usinas em operação para atendimento à resolução normativa 756. A SRG, por meio do ofício 167, em 8 de setembro de 2017, solicitou ao INS a avaliar a possibilidade de flexibilização dos requisitos do procedimento de rede para as usinas em operação e identificando aquelas que a alteração da modalidade de despacho é imprensa em nível, bem como os requisitos que poderiam ser flexibilizados de modo a garantir o acompanhamento do desempenho. A SRG, por meio do anototécnico 147, de 17 de novembro de 2017, avaliou os preços e encaminhou o processo para a demoração do escorragiado. O processo foi inscrito na 45ª reunião público-ordinária, realizada em 28 de novembro de 2017, e atenderam ao pedido da Abragel, por meio da carta 080, de 24 de novembro de 2017, e reteram o processo de pauta. Em 29 de novembro de 2017, recebi em conjunto com a SRG os representantes da Abragel e da Abiape, onde lhe foram prestados todos os esclarecimentos ao relatório. Procuradoria. Aqui há um caso que também não houve pedido de manifestação formal da Procuradoria, mas também não vejo aqui uma questão jurídica a ser apreciada, sendo assim, a Procuradoria se manifesta pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela Diretoria. Dentre as alterações dos procedimentos de rede aprovados pela Resolução 756-2016, aquela que nos interessa neste feito de respeito ao despacho centralizado para as usinas hidrelétricas com potência acima de 30 megawatts, e nesse ponto a parto do voto diretor, por sua clareza, a seguinte citação. No item 31, destaca-se também a alteração do critério para a classificação da modalidade de despacho para usinas hidrelétricas constante sob o módulo 26.2. A alteração prevê que toda usina hidrelétrica com potência instalada acima de 30 megawatts seja despachada centralizadamente. O intuito é tornar mais previsível a modalidade do despacho a que a usina será submetida ainda nas etapas de projeto, de modo a conferir maior segurança ao investidor. A modalidade do despacho define a forma de cálculo da garantia física e do aproveitamento da elétrica. Essa alteração foi submetida à audiência pública 020-2015, a qual foi subdividida em cinco fases, no período de 16 de abril de 2015 a 27 de outubro de 2016. Ressalto aqui que a possibilidade de reclassificação da modalidade de despacho não é uma inovação trazida nessa revisão. As versões anteriores do procedimento de rede já traziam essa previsão, como por exemplo o texto da versão revisão 2.0 de 11 de novembro de 2011. A reclassificação das modalidades 8.1. As usinas poderão ser reclassificadas quanto à modalidade de operação, em função de alterações na legislação e na regulamentação da expansão do sistema interligado nacional e da sua importância para a operação. Entretanto, inconformada com o novo regulamento, as associações citadas solicitaram a revogação da obrigatoriedade do enquadramento de usinas hidrelétricas com potência instalada superior a 30 megawatts na modalidade de despacho centralizado, considerada o tipo 1, além da medida cautelar com a suspensão do prazo de 180 dias dado pelo INS para que as usinas em operação se adequem aos requisitos de operação centralizada. O principal argumento reside no ônus para que as adequações ao despacho centralizado estariam as usinas em operação em fase de implantação ou ainda em fase de projeto, além de custos associados às adequações aos procedimentos de rede, da necessidade de revisão de acusos operativos firmados entre os agentes de geração e concessional de distribuição. Esse foi um dos itens dos quais nós tivemos a oportunidade, junto com a SIG, de nos debruçar, até porque é razoável que, uma vez que inicialmente isso não estava previsto, portanto, as usinas estavam em operação em algumas em fase de projeto, esses custos acionais não tenham sido inicialmente precificados. E tivemos a oportunidade de fazer alguns exercícios, uma vez que nós solicitamos informações desses empreendedores, e nessas informações verificamos que, para atender a esses requisitos, se não houvesse uma flexibilização, realmente teria um custo, na nossa avaliação, um custo considerado razoável. Por solicitação da Abraje e da Abragel, encaminhar anel o levantamento de custos estimados para adequação das 10 usinas em operação que estão sujeitas à alteração da modalidade de espaço, sendo que duas delas, Juba 1 e Juba 2, têm autórgica de alta produção e poderão pretear a avaliação adicional da SIG, e o que eles já fizeram. Eles já protocolaram, Cristiano, essa solicitação. Como a alteração na modalidade de espaço tratada aqui não está associada necessariamente à segurança operativa, mas sim à critério de transparência e objetividade para o cálculo de garantia física e posterior acompanhamento do desempenho dessas usinas, considero possível a flexibilização de alguns requisitos dos procedimentos de rede para essas usinas. Na instrução processual, a SIG solicitou ao INS que identificasse quais requisitos dispostos nos procedimentos de rede seriam, de fato, imprescindíveis em função da alteração da modalidade de espaço, bem como aqueles requisitos que poderiam ser flexibilizados de modo a garantir que o acompanhamento do desempenho seja possível. O INS recomenda a flexibilização dos requisitos associados à segurança energética, que são os mais onerosos, estando apenas na adequação do sistema de emissão para faturamento. O SMF, que corresponde ao submódulo 2.12.2 e 12.4. E a gestão dos processos junto ao INS e a CCE, que corresponde ao submódulo 7.2 e 7.381, que não são passíveis de flexibilização convergindo para o objetivo pretendido com a obrigação do despacho centralizado para os indirelétricos acima de 30 MW. basicamente, remanesceram como obrigação decorrente da alteração de modalidade as adequações necessárias ao acompanhamento da geração e o desempenho das usinas pelo INS e o relacionamento com o INS e a medição de faturamento, que antes se restringia ao ponto de conexão e passaram a ser agora requeridas por unidade geradora e pelo levantamento que os próprios agentes apresentaram os custos associados a essa obrigação remanescente, não são significativos. Portanto, a diferença de a medição específica por usina para ser unidade, na avaliação dos próprios agentes, tem um custo, mas assim mesmo é um custo aceitável. Assim, considero apropriado autorizar a flexibilização de requisitos que o INS entendeu possíveis, de forma a compatibilizar os custos para adequação dessas usinas ao pretendido com a implantação da obrigação do despacho centralizado. Além disso, não encontro óbvio-se para que ocorra alteração nos procedimentos de rede, de forma a incluir a possibilidade dessas flexibilizações também para usinas que entrarão em operação nessas mesmas condições. Diante do exposto, e considerando que eu constro no processo 48.500.023.48.17.183, voto por conhecer do requerimento administrativo, com o período de medida cautelar interposto pelas associações brasileiras de energia, Empresas Geradoras de Energia, Abragem, pela Associação Brasileira de Produtores Independentes de Energia Elétrica, Abiape, pela Associação Brasileira de Investidores em Autoprodução de Energia, Abiape, e a PINI anterior, Abiape posterior, e pela Associação Brasileira de Energia Limpa, Abragel, com vista à alteração da modalidade de despacho operativo das usinas interelétricas com potência superior a 30 MW, para o número da placer aprovimento, no sentido de manter a obrigatoriedade disposta na linha C do sub-item 6.1.1 do sub-módulo 26.2 dos procedimentos de rede, flexibilizar os requisitos para adequação da alteração da modalidade de despacho para as usinas enquadradas na linha C do sub-item 6.1.1 do sub-módulo 26.2 dos procedimentos de rede, e não enquadradas na linha A e B do mesmo sub-item, conforme proposta pela ANS constante da Carta ANS 1523-100-2017, e determinar a ANS que, em até 90 dias de publicação desta decisão, avalie e apresente a NEO proposta das alterações necessárias dos sub-módulos do procedimento de rede, de forma a contemplar as flexibilizações citadas no item 2, e conceder um prazo de 180 dias para as usinas em operação enquadrada no item 2, atendendo ao atendimento, tanto ao artigo 2º da resolução normativa 756-16-11-2016, quanto para o atendimento ao item 8.4 do sub-módulo 26.2 do procedimento de rede, e também considerar prejudicado o pedido de mina cautelar em face do julgamento do mérito. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator, proclamando que a diretora decidiu, então, por conhecer do requerimento administrativo, com pedido de medida cautelar, interposto pela Abrage, a PINE, a BIAP e a Bragel, com vistas à alteração da modalidade de despacho operativo das usinas hidrelétricas com potência superior a 30 MW para, no médio, dali parcial provimento, no sentido de manter a obrigatoriedade exposta na linha C do sub-item 6.1.1 do sub-módulo 26.2 do procedimento de rede, flexibilizar os requisitos para adequação da alteração da modalidade de despacho para as usinas enquadradas na linha C do sub-item 6.1.1 do sub-módulo 26.2 do procedimento de rede e não enquadradas nas alíneas A e B do mesmo sub-item, conforme proposta do ONS, constante da carta ONS 1523-100-2017. E 3. Determinar ao ONS que, em até 90 dias da data de publicação dessa decisão, avalie e apresente a ANEL proposta das alterações necessárias nos sub-módulos dos procedimentos de rede, de forma a contemplar as flexibilizações citadas no item 2, nos itens 2, no item 2. E 4. Conceder prazo de 180 dias para as usinas em operação enquadradas no item 2 atenderem a atendimento tanto do artigo 2º da Resolução Normativa 756, de 16 de dezembro de 2016, quanto para atendimento ao item 8.4, sub-módulo 26.2 do procedimento de rede. E, por último, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar em face do julgamento do mérito da questão. Bem, esse era o último item da nossa reunião, portanto, declaro encerrada essa 46ª reunião pública da diretoria. Bom dia a todos.